Agora presta atenção nesse caso que vem lá de Arcos. Eu acho que é muito importante porque a gente, ou a maioria das pessoas, gosta de descer a lenha, principalmente na polícia. E foi a ação rápida e corajosa de policiais militares que salvou a vida de uma aposentada de 92 anos e do filho dela de 58. Os policiais tiveram que arrombar a porta, entraram na casa, estavam em chamas e salvaram a vida dos dois. Os dois estavam desacordados. Você vai ver agora os detalhes na reportagem da Priscila Mendes e do Reginaldo Dias. Confere aí. Maria Célia mora perto da casa incendiada no bairro São José, em Arcos. Ela conta que ouviu barulho de vidro quebrando, sentiu um forte cheiro de fumaça e chamou a polícia. Cheguei aqui, quando eu aproximei da janela da sala, o calor estava muito. Eu não consegui me aproximar, eu vim até a janela do quarto da dona Anicese, coloquei a mão, os vidros estavam muito quentes, a temperatura estava muito alta. Eu me desesperei, né? Aí eu já comecei a esmurrar, a chamar por ela, eu não tive resposta. Eu voltei até a minha casa, peguei o telefone, liguei novamente para a polícia. Em menos de 10 minutos, uma equipe da polícia militar chegou ao local e precisou arrombar a porta da casa. A gente foi e deparou no interior do imóvel uma senhora de 92 anos e um senhor de 58 anos. E devido a necessidade de socorro imediato, de não poder esperar, os militares mesmo providenciaram esse socorro, a gente teve que carregar as vítimas. Segundo a polícia militar, quando os policiais conseguiram entrar na casa, encontraram o homem deitado na cama, desacordado. A mãe dele estava caída na sala, onde as chamas estavam concentradas. Ainda de acordo com a PM, a suspeita é de que a idosa tenha percebido o incêndio e tentado sair. Mas devido a grande quantidade de fumaça, desmaiou. O momento que foi socorrido a idosa, o teto veio inclusive desabar um pedaço, causando lesões na mão do militar que estava carregando a vítima. Mãe e filho foram levados para a Santa Casa de Formiga. Três militares, que também inalaram fumaça, foram atendidos na Santa Casa de Arcos e passam bem. A perícia esteve na casa e constatou que a estrutura do imóvel não ficou comprometida. O laudo com as causas do incêndio deve sair em 30 dias. A gente fica assim, meio que entra em desespero, não sabe o que fazer, né? Mas eu imaginei sim, que se eu não tivesse tomado atitude, talvez agora eles poderiam estar, né? A gente fica bastante emocionado, mas a gente não deixa de ter orgulho de pertencer a essa corporação, que a gente vê que os nossos companheiros de farda arriscam suas vidas, né? Para salvar as pessoas, a gente não deixa de ter esse orgulho e a maior recompensa é a vida das pessoas, é o salvamento, é elas ficarem bem. Sargento Viviane, toda a equipe que participou desta ocorrência, a maior homenagem que o policial militar pode receber, na verdade, é sinal de respeito, é sinal de homenagem quando ele recebe uma continência, na verdade. O policial militar geralmente ele faz para os seus comandantes e hoje aqui eu quero inverter o papel, eu quero fazer continência para vocês, que é isso aqui, ó, que significa respeito, que significa acima de tudo parabéns ao trabalho de vocês, porque foi excepcional, foi excepcional. Não dá para ficar esperando, o mais importante é a vida. Enquanto muita gente desce a lenha, muita gente fala isso e aquilo, a gente faz questão aqui de ressaltar o trabalho da polícia, cobramos quando tem que cobrar, nós sabemos que tem coisas que precisam melhorar, mas nós, acima de tudo, sabemos dessa dificuldade que a polícia militar tem e sabemos valorizar o trabalho do policial militar, do homem, do cidadão de bem, do pai de família que deixa sua casa, como aconteceu recentemente com o cabo Marcos Marques, que lamentavelmente perdeu a vida defendendo a nossa população, mas pessoas que saem das suas casas e não sabem se voltam vivas. Nesse caso, foram ágeis, foram rápidos, salvaram a vida de duas pessoas, uma senhora já de bem idade, 92 anos, mas o rapaz também, o filho dela já com quase 60 anos, desacordados e certamente morreriam, tanto é que continuam internados na UTI da Santa Casa de Formiga, ou seja, a situação deles ainda não é boa, mas foram salvos, foram socorridos, a gente está torcendo pela recuperação deles. Eles devem ter inalado muita fumaça, isso foi inclusive a causa de terem apagado, né? Mas, com a graça de Deus e com as orações, eles vão sair dessa.